Palmeiras, rumo ao título, notícias do Verdão com Andrei Canfo. Ih, Gabriel Jesus caído no treino. Rafael Marques com dores no tornozelo direito, também recebeu atendimento médico. Pra entender, é só olhar a intensidade dos treinos do Palmeiras. A gente procura treinar forte. Treinar forte no treino pra chegar forte no jogo também. E no domingo tem o Internacional pela frente. O time gaúcho vem de um empate em casa contra o Santa Cruz. E está numa situação perigosíssima no brasileiro. Todo jogo é difícil. Então, ainda mais enfrentando a equipe que é a equipe do Inter. Thiago Santos não sabe ainda se vai a campo. Cuca estuda a melhor alternativa para a vaga de Moisés. Suspenso. O volante não é um dos titulares do técnico, mas tem sido importante na campanha do brasileiro. Participou de 21 jogos, com 12 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Contra o Internacional no primeiro turno, por exemplo, Foi destaque incansável na marcação. Neste jogo contra o Sport, no Recife, o volante deu uma de armador. Passe para o gol de Gabriel Jesus na vitória por 3 a 1. Ainda é cedo para dizer quais os 11 jogadores que Cuca vai levar a campo no domingo para enfrentar o Internacional. O que já se pode afirmar, com certeza, é como vai estar a Arena Palmeirense. Lotada. Desde segunda-feira, não há mais ingressos à venda. E nesse embalo... O Palmeiras tem mandado em casa. A única derrota aconteceu na décima-sexta rodada do campeonato. 1 a 0 para o Atlético Mineiro. Se eles apoiam bastante a gente, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Porque o que eles fazem fora de campo, com certeza, reflete lá dentro para a gente correr mais. Com o apoio da torcida e com o Gabriel Jesus, o jogador colocou as mãos no joelho, deu uma mancadinha, mas depois voltou a correr e treinar normalmente. Já Rafael Marques deixou o gramado amparado. Domingo, o Palmeiras vai a campo pelo Brasileiro. E o torcedor já sabe, intensidade não vai faltar.